Olá, pastor Nazareno. Eu quero ser Caleb Digital Influencer. O que eu preciso fazer? Olá, Tamires! Que bom que você vai participar da missão Caleb 2020. Tudo por ele! Olha, eu, o pastor Ribeiro e o pastor Sérgio iremos fazer um evangelismo público aqui dos estúdios da Associação Maranhense para todo o Brasil, para todo o mundo, para todo o universo através do arroba Adventistas Maranhão, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, para você ser um Caleb Digital Influencer, entre em contato com o seu pastor distrital e ele vai lhe enviar para o seu WhatsApp um link, onde você simplesmente vai clicar e vai entrar num outro grupo de WhatsApp, onde eu vou estar gerenciando todos os Caleb Digitais Influencer do seu distrito. Aí, você vai receber de 10 a 15 contatos de duas listas, uma fornecida pela igreja local, de pessoas ali do seu bairro, da sua circunviziança e outra da Associação Maranhense, que nós estaremos enviando para o pastor distrital de pessoas que entraram em contato com a TV Novo Tempo no mês de abril, no evangelismo do pastor Luiz Gonçalves. Aí, você vai interagir com essas pessoas para ajudá-las a chegar no reino dos céus. Pastor, como conseguirei atender de 10 a 15 pessoas? Não é muito? Grande Mário, veja como é simples e você não vai ter muito trabalho. Você vai receber os 10 a 15 contatos de interessados fornecido pela igreja local e pela Associação Maranhense e aí você vai montar uma lista de transmissão no seu WhatsApp, que vai encaminhar para ele uma pesquisa de opinião pública sobre a pandemia do coronavírus e a quarta pergunta já é direta. Você quer estudar a Bíblia comigo? Se ele responder sim, você vai montar um grupo de WhatsApp com você, um interessado e o nosso CalWeb, que vai fazer todo o trabalho para você. Eu preciso recapitular a lição do dia anterior com cada uma das pessoas com quem estou responsável? Não, Daniel, você não precisa fazer isso. Quem vai fazer esse trabalho é o nosso CalWeb. É ele quem vai recapitular a lição do dia anterior e no final do estudo ele ainda vai colocar o link para o estudo do dia e ainda vai lembrar o interessado meia hora antes do programa para ele se conectar no arroba Adventistas Maranhão. A pessoa demonstrou interesse, está empolgada com o assunto. Qual o próximo passo? Ian, o próximo passo é o CalWeb Digital Influence intensificar a visitação online. Você vai ligar para ele, vai fazer uma oração com ele, vai incentivá-lo a tirar fotos com as plaquinhas de todo dia dos desafios que nós faremos do estúdio para ele, aceitar a Bíblia, aceitar a volta de Jesus, aceitar os outros temas que iremos estudar até chegar o grande dia que nós faremos aqui dos estúdios, o apelo para o batismo. E aí você vai fazer uma visita presencial com o seu pastor distrital levando três plaquinhas. O CalWeb Digital Influence sai na foto com a plaquinha hashtag eu apelo. O interessado com a plaquinha hashtag eu aceito. E o pastor distrital com a plaquinha hashtag eu batizo. Pastor, a pessoa tomou a decisão, o que eu devo fazer agora? Stephanie, agora é o grande momento. É só preencher a ficha batismal fazer aquela linda cerimônia de batismo, tirar as fotos, fazer o vídeo e enviar para nós para que nós possamos juntos celebrar aqui dos estúdios com toda a Associação Maranhense. Jovem Desprovatores, líderes, não fique de fora do CalWeb Web da Associação Maranhense. Faça sua inscrição com o seu pastor distrital, participe, porque o CalWeb Web na Associação Maranhense, não tenho dúvidas, vai ser muito bom! Bom demais!